A produção da indústria brasileira cresceu no mês de setembro. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A produção industrial avançou 0,7% em setembro na comparação com o mês de agosto. Já em relação a setembro do ano passado, a produção na indústria teve alta de 2%. 13 dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE registraram aumento na produção. O setor que mais puxou o crescimento foi o de veículos automotores, com alta de 6,2%. O setor de vestuário e acessórios teve queda de 10%. Considerando os nove primeiros meses de 2013, a atividade industrial cresceu 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado.